Olá, boa noite! Os brasileiros que saem das universidades têm remuneração média inferior a R$ 3.000. Com base nessa estatística, o Panorama discute hoje o valor de um diploma. Vamos comparar o custo de formação em um curso de nível superior com os salários pagos aos profissionais recém-formados. Até que ponto vale a pena o esforço para concluir uma universidade diante da valorização no mercado? E como as instituições de ensino estão se adequando às demandas da sociedade? Veja também, Câmara Rio Grandense anuncia a programação da Feira do Livro de Porto Alegre. A movimentação nos cemitérios a uma semana do Dia de Finados. E no Dia da Ciência, pesquisadores gaúchos levam para a rua o resultado do seu trabalho. A gente sabe que não costuma ser fácil a vida de universitário recém-formado. Além das dificuldades de ingresso no mercado de trabalho, agora uma pesquisa do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior revelou que a maioria dos profissionais que saíram das universidades nos últimos dois anos recebe menos de R$ 3 mil por ano. De acordo com um estudo, cerca de 50% dos entrevistados que concluíram curso de graduação nos últimos dois anos, tanto no ensino público quanto no privado, tem salário mensal entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. Ou seja, para os recém-formados, o mercado está difícil. E ainda é mais duro para quem opta por licenciatura. Os dados apontam que 50% de quem faz bacharelado ganha até R$ 3 mil. Já nas licenciaturas, o percentual sobe para 88%. Hoje, por exemplo, um professor da rede privada tem piso salarial entre R$ 1.600 e R$ 3.500, com base no trabalho de 20 horas. Ele pode ser acrescido, sim, de 10% se ele tiver o mestrado e 15% se ele tiver o doutorado. Então, os professores também, além de fazerem o curso, eles também precisam procurar a formação e cada vez se qualificarem melhor para ter um salário um pouco melhor. Na comparação entre os salários, a pesquisa mostra que os engenheiros têm melhor remuneração. 32% ganham entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e 10% recebem de R$ 10 mil a R$ 15 mil. O piso salarial da categoria é de 8 salários e meio. Conforme o Sindicato dos Engenheiros, o país tem déficit de profissionais, mesmo formando R$ 81 mil por ano. E o salário, em alguns casos, também não chega ao piso. Muitas empresas contratam os engenheiros, chamando-os de analista, de técnico para fugir do piso. Mas a responsabilidade técnica é exigida. Para ele ser contratado, ele tem que mostrar lá o diploma, o CREA dele. Então, a premissa é que ele seja, sim, engenheiro e tenha condição de responsabilidade técnica. Na hora do salário, isso não acontece. O panorama da empregabilidade do ensino superior ainda reflete o período de crise. No entanto, segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho, quem concluiu a universidade sofreu menos com o desemprego, uma vez que as vagas para quem tem qualificação foram as únicas a apresentar crescimento em 2016. O simples fato de já estar estudando, abre as portas de um estágio. Depois, quando ele se forma, ou a efetivação, ou a busca de uma vaga. Mas, acima de tudo, a pessoa tem que se qualificar. Nesse momento, a economia vai voltar a crescer, esperamos que volte a crescer agora para o ano que vem. É fundamental que as pessoas sejam preparadas para, quando surgir essa oportunidade, elas sejam prontas para acessar o mercado de trabalho. Só uma correção, a pesquisa diz que a remuneração média dos estudantes que estão deixando a faculdade fica abaixo dos R$ 3 mil por mês, e não por ano, como eu falei. Bom, e para comentar essas dificuldades e também as perspectivas que os profissionais recém-formados encontram no mercado, nós recebemos aqui no estúdio o professor Sérgio Franco, que é coordenador do curso de pedagogia da URGS, e também integrante, faz parte da coordenação do GEO, grupo de estudos sobre universidade. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Gostaria de começar lhe perguntando, o custo-benefício de uma graduação ainda compensa? Sempre compensa, porque afinal, a formação de graduação é uma formação para abrir horizontes. E essa questão do valor do salário, ela é muito relativa, porque isso tem a ver com as questões de crise, como a gente viu na reportagem que mostrava, questões de crise econômica, questões de situação, até de postura das empresas, quando resolvem contratar as pessoas. Mas o importante é que o curso de graduação é um curso que abre um horizonte muito grande, e as pessoas têm possibilidade de crescer muito e mudar o próprio seu papel e a expectativa da sociedade em relação ao que se faz. Tem outra pesquisa também que mostra que muita gente, passados alguns anos, décadas, inclusive após a formação, muda de área de trabalho, não vai mais estar trabalhando com o curso em que se formou, né? É, isso é uma pesquisa muito interessante. Aproximadamente só 30% das pessoas formadas em nível superior, depois de 20 anos, estão trabalhando na sua área de formação. Isso não é uma coisa negativa, isso é uma coisa, inclusive, positiva, que mostra que o curso superior, ele abre esses horizontes, como eu dizia antes. Então, as pessoas começam atuando numa área específica, digamos, um veterinário, atendendo lá numa clínica veterinária, e depois de 20 anos, depois de 15 anos, ele está num papel de gerência, de administração, ou mesmo, também tem o caso das pessoas que descobrem que não era aquilo que elas queriam e vão para outros caminhos. Mas o importante é essa questão de que o ensino superior, a vivência universitária, ela abre muito o horizonte da pessoa, faz com que ela tenha uma visão do mundo de modo mais abrangente, o que lhe dá um poder de ação sobre as problemáticas sociais e econômicas muito maior. Agora, para muita gente, também não é viável financeiramente, quando tem um custo aí de uma graduação bastante elevado, e outros caminhos são possíveis também para uma formação superior. Temos cursos técnicos, né? Sim, o curso técnico não é superior, nós temos o curso tecnológico, que é superior ao curso técnico, que é um curso de nível médio, que dá uma formação técnica, que em algumas áreas eles são supervalorizados, e temos também os cursos tecnológicos, que são cursos mais curtos, que têm um foco mais específico, não abrem tanto o leque de oportunidades para a pessoa, mas em algumas situações eles se tornam extremamente importantes, especialmente em regiões em que há uma vocação muito específica. Tipo, região da Serra, com a questão do vinho, com a questão da metal mecânica, há uma busca de profissionais muito específicos ali. Como largar melhor no mercado, para quem está aí fazendo a sua graduação, está dentro da universidade, e se preocupa em começar ganhando bem, já tendo, quem sabe, uma posição um pouquinho melhor nesse mercado disputado de hoje? Bom, talvez eu vou te dar uma resposta meio de professor, estudando bastante. Porque o sujeito tem que estar muito preparado para essas coisas que vão aparecer. Um curso de graduação nunca vai dar uma formação que seja suficiente. Então, eu preciso estar sempre buscando mais, buscando me aperfeiçoar, buscando formas de entender outros caminhos possíveis. E seja em áreas em que há empregos muito estipulados, muito bem delimitados, por exemplo, na área da educação, na formação de professores, ou em áreas mais abrangentes, mais abertas, como na administração de empresas, por exemplo, em que eu tenho um leque muito grande de oportunidades. Quanto mais eu estiver preparado para enfrentar coisas novas, melhor eu vou enfrentar as situações que vão aparecer na minha vida. Estágios também podem ajudar? Muito, muito. Em algumas áreas eles são supervalorizados. Às vezes cria-se até uma certa coqueluche pelo estágio, mas o estágio ajuda muito, porque o estágio é uma oportunidade de ir testando o próprio conhecimento que vai aprendendo na universidade. A nossa universidade no Brasil, quando eu digo universidade, as nossas instituições de educação superior, elas são ainda muito discursivas, elas têm um peso teórico muito forte, o que dá certas vantagens, mas também dá outras desvantagens. E o estágio ajuda o sujeito a fazer esse balizamento e se preparar para o mercado de trabalho. Claro que na questão de estágio, que a gente sempre orienta os alunos, que eles não busquem estágio sempre do mesmo jeito, do mesmo tipo de experiência, mas que eles possam fazer experiências diferentes e estagiando em empresas e situações que sejam complementares, para que eles saibam um pouco, bom, eu posso ir por aqui, mas posso ir por ali, e ir descobrindo qual é o caminho que é melhor para a sua vida. A gente continua essa nossa conversa no próximo bloco, professor. No próximo bloco a gente também vai ver o trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul na formação de alunos em mais de 20 municípios gaúchos. Mas agora vamos falar de cultura. É que daqui a pouco, às 8 da noite, a Orquestra Jovem do Estado faz o sétimo concerto da temporada 2017. É no Teatro do Centro Cultural da Santa Casa, no centro de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre isso com o repórter Carlos Vogt, mas o Carlos está se preparando. Vamos primeiro falar sobre a polícia que ainda investiga os responsáveis pelo tiroteio entre traficantes que assustou moradores de um bairro em Erechim. Hoje, parte dos médicos que trabalham em uma unidade básica de saúde do município não foi trabalhar com medo da violência. Um cinegrafista amador registrou os momentos de pânico vividos na tarde de ontem. O vídeo, gravado por um cinegrafista amador, mostra pessoas agachadas, tentando se defender de balas perdidas. O local é uma unidade básica de saúde que precisou fechar as portas durante um tiroteio entre dois grupos rivais no meio da tarde, para a segurança de médicos, enfermeiros, pacientes e familiares que aguardavam atendimento no local. Bem aqui fica a unidade básica de saúde que precisou ter suas portas fechadas no momento do tiroteio. Próximo também está um centro de atendimento à comunidade, onde acontecem projetos sociais e é frequentado por várias crianças. E a alguns metros está uma escola infantil, onde estavam várias crianças no momento do tiroteio. Todos esses locais ficaram na linha de tiro dos bandidos. Na imagem, muitas crianças agachadas com medo. De acordo com médicos, essa não é a primeira vez que um tiroteio obrigou o fechamento da UBS. Um homem de 21 anos que passava pelo local foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha. De acordo com os médicos, o rapaz foi atingido de raspão no pescoço. E após ser medicado, acabou sendo liberado. Segundo a Brigada Militar, pelo menos seis homens participaram do tiroteio. Apenas um jovem, que foi identificado, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, sendo logo após liberado. Nenhuma arma foi encontrada. E a recuperação no preço do milho em setembro aumentou o custo da criação de aves e suínos. A informação é da Embrapa. Veja um resumo de notícias desta quarta-feira. O aumento de 14% no valor pago pelo grão provocou alta de 2,5% no preço do frango e 4,5% no suíno. Conforme a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a saca do milho subiu de R$ 26 para R$ 29 na região do Planalto Médio do Estado. Com a recuperação dos preços, o mercado interno ganhou prioridade em relação às exportações. As obras da nova ponte do Guaíba podem parar dentro de uma semana. Uma proposta enviada ao Congresso pelo governo federal retira R$ 125 milhões do projeto. Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, as verbas já empenhadas este ano acabam no fim do mês. Os lojistas querem abrir o comércio no centro histórico da capital aos domingos. Representantes da CDL, Cinde Lojas e Cinde Óptica se reúnem amanhã para discutir o tema considerado fundamental para revitalizar a região nos finais de semana. E agora sim, vamos a um contato com o repórter Carlos Vogt, que vai trazer as informações de uma apresentação da Orquestra Jovem do Estado. É o sétimo concerto da temporada 2017 no Teatro do Centro Cultural da Santa Casa, centro da capital. Carlos, boa noite. Conta pra gente como é que são os preparativos por aí. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Olha só, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E é lógico que desde cedo os nossos jovens artistas já estão aqui no palco principal, que fica aqui do ladinho, afinando seus instrumentos, repassando o repertório, ou seja, cuidando para que tudo saia perfeito essa noite, para que essa seja uma grande apresentação. E quem está no controle, no comando dessa apresentação é o regente Telmo Giacone, que está aqui do meu lado. Boa noite, Telmo. Telmo, explica pra nós, um dos objetivos dessa apresentação de hoje é fazer uma alusão ao Outubro Rosa. Isso, o Outubro Rosa é uma das atividades que se consolida aqui no Estado e é muito importante, é um alerta fundamental que a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul é muito parceira dessa atividade. Nós já fizemos parte de várias atividades, então nós aproveitamos essa nossa apresentação de outubro para fazer menção a esse Outubro Rosa. Nós estamos todos com a nossa fitinha e também menciono que a nossa presidente, a presidente da nossa ONG, a Carla Maria Zito, faz parte das vencedoras. Ela é o mês de dezembro daquele calendário que foi lançado pelo governo do Estado. Então, pra nós é um prazer podermos contribuir com esse alerta. Bom, Telmo, e o repertório da noite de hoje, qual vai ser? Bom, nós temos uma outra homenagem no repertório que a gente faz ao mês da criança, que nem só de doença se vive. Então, hoje, nesse mês de outubro, acontece o Dia da Criança e nós vamos fazer também um arranjo de músicas infantis brasileiras. Dentro do repertório, a nossa orquestra principiante vai tocar duas músicas, uma delas com uma solista do nosso grupo de principiantes, que é o Coro dos Caçadores, de Schubert, uma música muito legal, muito interessante. E depois nós vamos dar continuidade ao ciclo Handel, que nós estamos fazendo do Opus 6. Temos um concerto pra solistas, onde dois jovens nossos vão fazer o primeiro movimento, o concerto de barra pra dois violinos. O Davi e a Bianca são dois jovens nossos. Depois tocamos dois movimentos numa sinfonia de Haydn, onde nós estamos desenvolvendo o nosso avanço sinfônico com os instrumentos de sopro. Então, é um repertório bastante interessante e bastante eclético. Então, convidamos todos, que ainda dá tempo, que queiram ouvir bem ligeirinho. A entrada é franca, estamos todos de braços abertos. Bom, Telmo, quem são essas crianças? Quer dizer, existe um projeto social por detrás da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul? É, ela é fundamentalmente um projeto de inclusão social. Então, nós estamos recebendo todo ano, através de um edital, jovens da escola pública, de 10 a 14 anos, que tenham baixa renda. Existe uma limitação de renda, pra gente poder proporcionar oportunidade a quem tem menos chance, naturalmente. Então, isso sempre é noticiado através da imprensa. Um momento, uma ou duas vezes por ano, a gente faz essa chamada pra que esses jovens possam chegar até a orquestra e ter oportunidade de iniciar um ensino da música e talvez adquirir uma nova profissão, ou mesmo que não se dediquem pra música, mas consigam fazer uma formação humana. Tá certo. Telmo, muito obrigado pelas suas informações. A gente deseja uma ótima apresentação pra você, ok? Obrigado, Antônio. Gente, pra quem tá em casa assistindo, ainda dá tempo, olha só. A apresentação acontece no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, na Avenida Independência, número 75, e a entrada é gratuita. Fernanda, é contigo. Obrigada, Carlos. Feito o convite, então. E ainda hoje, veja a programação completa da Feira do Livro de Porto Alegre. E depois do intervalo, no Dia da Ciência, pesquisadores levam seu trabalho para as ruas da capital. Nós já voltamos. Criada em 2001, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está presente em mais de 20 municípios gaúchos. São aproximadamente 6 mil alunos de graduação e pós-graduação que acreditam na qualidade dos cursos. Desenvolvimento tecnológico e gestão pública são algumas das áreas. Ela foi criada com uma missão diferente. Promover o desenvolvimento regional sustentável e fomentar o crescimento das diversas regiões do Estado. Para isso, a UERGS está presente em 24 municípios. Abrangendo praticamente todas as regiões do Estado. Nós só não nos concentramos ou não temos unidade onde as universidades federais, à época, elas já estavam instaladas. Em sua recente trajetória, a universidade já tem exemplos de como a União do Desenvolvimento Tecnológico e outras áreas do conhecimento auxilia as particularidades das diferentes regiões que atende. Na unidade em Guaíba, onde temos o curso de Engenharia da Computação, trabalhamos com um projeto onde criamos drones em que eles fazem toda uma análise na agricultura, na agricultura de precisão. E esses drones são usados nos cursos de agronomia, onde a UERGS tem curso de agronomia e também hoje estamos tentando fechar uma parceria com a EMATER. Esta unidade no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre, abriga sete cursos de graduação e três de pós-graduação. Alguns deles são voltados para o desenvolvimento tecnológico. Outros formam profissionais capacitados para a gestão de instituições públicas. Na parte de administração na área da saúde, nós temos muito a contribuir sim, porque dá um embasamento de como administrar a área da saúde em si e tratando muito do SUS. Porque hoje, quem mais administra estas áreas não são os administradores que são preparados para isto, são os médicos, são as pessoas da área, na maioria das vezes, da área da medicina. A UERGS nos prepara para isso. Eu, sinceramente, não acredito nos governos. Os governos não têm essa atenção e não utilizam o que está sendo feito aqui. Se os desafios para a consolidação da universidade são grandes, o apoio da comunidade e das prefeituras também faz a diferença. É que, em geral, são os municípios que cedem áreas para o UERGS se instalar. E há também uma forte demanda por novos cursos. Mas isso nem sempre é possível. Se nós tivéssemos um bom número, um número maior de professores e funcionários, olha, talvez a gente conseguisse fazer chover. Porque a universidade, ela trabalha com a vocação daquele município, com a vocação daquela região, e tenta dar suporte a todas as necessidades daquela região, buscando, então, dar conta de uma qualidade melhor de vida para a população. E aqui no estúdio, nós continuamos conversando com o professor Sérgio Franco, co-coordenador do curso de pedagogia da UERGS. Vamos falar sobre o mercado que os profissionais recém-formados encontram hoje e também avaliar como o ensino superior pode melhorar a formação oferecida aos alunos. Professor, a gente viu aí o exemplo da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul numa tentativa de se adaptar a demandas regionais também. Isso faz diferença? Faz, faz muita diferença. Tem alguns estudos que mostram o seguinte. O capital, ele hoje é muito móvel. E onde existirem pessoas bem formadas, as empresas vão se instalar. É mais importante quase formar pessoas para atrair as empresas do que querer formar pessoas para as empresas onde elas já estão. Então, atender a alguma vocação regional e criar inovação a partir dessa vocação regional é uma estratégia muito interessante. E é por isso que houve essa interiorização também das universidades federais. Você também faz parte do grupo de estudos em universidade, o grupo da URGS. A gente pode fazer uma avaliação aí de para onde está caminhando a nossa universidade, universidade brasileira? A gente mudou um pouquinho o perfil dela nos últimos anos ou na última década? A gente teve uma mudança grande nos últimos anos com um crescimento das instituições públicas proporcionalmente bastante intenso. Ainda no bolo todo, ele é bastante pequeno. A grande maioria das nossas instituições são privadas, né? Mas a gente teve também uma mudança muito significativa, que foi a mudança do perfil do aluno que está dentro da universidade. O Brasil ainda está muito longe de atingir a própria meta que ele se colocou para o Plano Nacional de Educação de ter 33% da população de 18 ou 24 anos na universidade. A gente tem aí perto de 18%. Mas, mesmo assim, há pouco tempo nós tínhamos 6% dessas pessoas na universidade. Então, a gente tem hoje um perfil de um aluno que não é filho de um sujeito já formado. A quantidade de pessoas que são a primeira geração com formação superior é muito grande. Isso traz um desafio também para a universidade, que ela está tendo que lidar com um aluno que, historicamente, não tinha condições, não tinha direito de ir para a universidade. Isso está marcando muito o formato das próprias universidades. E não é só na escola pública, mas também bolsas aí em escolas, ou melhor, universidades particulares. Também, também nas instituições particulares. Programas como o ProUni, como o FIES, ajudaram muito a trazer essas pessoas para dentro da universidade. A gente hoje sente que isso está um pouco ameaçado. A gente espera que isso possa ter continuidade. Porque é muito importante que essas pessoas tenham essa possibilidade de estar na universidade. Claro que aí vem uma questão importante, que é como é que eu vou garantir também que haja qualidade nesse ensino que está sendo oferecido para essas pessoas. A gente falava, inclusive, comentava a qualidade dos cursos em geral. E destacando aí uma das modalidades que tem crescido bastante nos últimos tempos, que é a educação à distância. Que tipo, o que se pode falar sobre o EAD? E que tipo de cuidados o aluno que pensa em optar por essa alternativa precisa ter na hora de escolher uma instituição com credibilidade? Essa é uma questão muito importante mesmo. Acho que o ponto que tu terminaste a tua fala falando da credibilidade da instituição é muito importante. De buscar saber, ter informações, que instituição é essa, que cursos ela já tem, se ela realmente está credenciada no Ministério da Educação para oferecer curso à distância. Isso é importante. Mas também tem outras coisas que o aluno precisa buscar, é saber que modelo de educação à distância está sendo usado e comparar com outros modelos, para poder saber, olha, às vezes eu tenho um curso que é um pouco barato, mas ele não está repercutindo. E também não é porque o curso é caro que ele vai ser bom. Então, a comparação com as experiências que acontecem nas instituições que já têm uma tradição muito importante, como muitas das federais, aqui as comunitárias gaúchas, é importante para dar uma olhada como é que é esse perfil. Tem uma coisa importante, às vezes fica uma discussão de que curso pode ser à distância. Isso. Hoje, a resposta para isso é mudar a pergunta. A pergunta não é que curso pode ser à distância, é o que pode ser à distância em cada curso. Se a gente pensar desse jeito, a gente vê assim, eu posso até num curso de medicina ter coisas à distância, mas é claro que eu não posso fazer um curso de medicina com 80% à distância. Então, eu posso usar as ferramentas à distância para qualquer curso. Não precisamos ter esse preconceito aí de que necessariamente se perde qualidade. Isso. Agora, tem que estar muito atento porque qualidade não está dada pela modalidade. Eu tenho curso presencial de baixa qualidade e curso à distância de baixa qualidade. Curso presencial de alta qualidade e curso à distância de alta qualidade. É importante buscar essas referências a partir dos próprios dados que a gente vê pela internet, pelos dados do Ministério da Educação. E na sua avaliação, quais são os principais desafios que a universidade enfrenta hoje no que a gente precisa avançar para melhorar o ensino oferecido aos alunos? Bom, são muitos desafios, mas a universidade precisa sempre aumentar cada vez mais a conexão com o mundo. E conexão com o mundo significa a conexão numa perspectiva internacional, a utilização das tecnologias no próprio ensino, o aperfeiçoamento das estratégias de ensino para que possam lidar, não só com esse aluno diferente que está hoje na universidade, mas também com a diferença do mundo, que o mundo está mudando. A gente precisa estar com essas coisas todas presentes. Então, continuar dando uma formação sólida, mas não confundindo formação sólida com jogar um monte de formações, mas fazer uma formação humana mesmo. Para quem quiser discutir um pouquinho essas questões, tem um seminário em novembro que vai acontecer? Sim, agora em novembro a gente vai ter, dia 6, 7, 8 de novembro, na URGS, um seminário que está sendo trabalhado com várias universidades junto, a PUC é uma parceira muito forte nesse seminário também, para que a gente possa discutir a educação superior. Nós estamos completando 100 anos da grande reforma de Córdoba, que foi uma mudança radical na forma de se entender a gestão da universidade na América Latina. E a ideia é discutir a vida da universidade, a gestão, a política universitária, a vida do aluno, todas as questões que envolvem o fazer universidade, a produção de pesquisa, etc. Isso aí, de 6 a 8 de novembro, né? Isso. Muito obrigada, professor Sérgio, pela sua participação aqui no Panorama. De nada, foi um prazer. Bom trabalho. E no dia da ciência, pesquisadores gaúchos foram para a rua mostrar o resultado do seu trabalho. Com o corte de verbas nas universidades federais responsáveis por 90% do conhecimento científico do país, eles alertam para o risco de prejuízo ao andamento das pesquisas. Em Porto Alegre, o dia C da ciência aconteceu na esquina da Avenida Oswaldo Aranha, com a Sarmento Leite, entre os prédios da URGS e a Universidade Federal de Ciências da Saúde. O evento busca mostrar para a sociedade a importância do conhecimento produzido pelas instituições de ciência e tecnologia. Implicam em progresso, implicam em bem-estar social, implicam em avanço da atividade econômica. E para que as pessoas tenham uma noção, por exemplo, do nosso cotidiano, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por exemplo, é um hospital universitário da URGS. A pesquisa clínica que é realizada pelos professores, pelos médicos, pelo corpo clínico, ela é aplicada diretamente para o bem-estar da população. O evento trouxe para a rua experimentos científicos e tecnológicos, como o robô humanoide sociável e o robô subaquático. As pesquisas que nós fazemos, por exemplo, utilizando esse robô aqui em particular, ela envolve psicólogos. Por exemplo, no caso, eu tenho um dos projetos que é como minimizar a violência utilizando robótica, através da improboção de empatia. Atualmente, as universidades e institutos tecnológicos são responsáveis por 90% do conhecimento científico produzido no país. O setor teve um corte de 44% dos recursos por parte do governo federal. O governo, pura e simplesmente, não está prevendo a liberação de recursos para capital, isso é para investimento. Significa novas obras, que significam os equipamentos para os laboratórios, enfim, está colocando um gargalo muito grande para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro no ensino, na pesquisa e na extensão. As atividades do Dia da Ciência integram a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo comemorada em todo o país. Que tal, então, levar ciência até os espaços públicos e de graça? Foi o que aconteceu em Passo Fundo, na região norte. A aula de Física e Astronomia, com aquele monte de cálculos e teorias, deu lugar à vivência na prática. A reportagem da UPF TV acompanhou essa atividade, desenvolvida em uma praça do município. O que movimentou essa edição do Física na Praça foi a curiosidade. Tinha muita atração interessante para quem quisesse entender melhor como tudo isso funciona. E o bacana é que uma das coisas mais legais aqui do evento é essa forma de aproximar a Física. Professor, estou aqui com o professor Luiz Marcelo, que é o coordenador do curso. E aí, professor, me conta, como atrair o pessoal, a população, para a Física, que é uma matéria considerada tão complicada na escola. Como é que a gente pode fazer isso? Verdade. Uma das grandes formas é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é mostrar para a comunidade onde a Física está. Ou seja, mostrar o fenômeno, mostrar o experimento. Sim, nós sabemos que toda a Física tem a parte numérica, a parte quantificada. Mas nós vivemos num mundo físico e é isso que a gente tenta mostrar aqui com essa atividade. O que falar do giroscópio? Essa estrutura foi feita pelos próprios alunos e professores do curso. E chamava a atenção de longe, não só pelo tamanho, mas também pelo efeito que provoca. É muito emocionante, cara. Tu pensa que não vai sentir nada, não vai... Vai ser tranquilo, mas não. Tem que usar muita força do corpo, muita força guardada nos músculos. Porque às vezes a gente lê alguma coisa num livro e no outro dia a gente não lembra. E quando a gente vive, a gente lembra. E é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Agora o professor me explica, como é que funciona esse brinquedo aqui? Bom, esse brinquedo aqui, de forma bem simples, ele serve para estudar vários conceitos envolvidos, a dinâmica de rotação dos corpos. Então, aí entra momento angular, momento de inércia, tudo com rotação de corpos. Então, é uma ferramenta bastante rica também do ponto de vista didático, para se trabalhar, para se discutir com os alunos, né? E também deu para ver os astros pelo telescópio. Eu vi a lua, ela tem os buraquinhos e tudo. Muito legal. Eu vi a lua crescente e eu achei muito interessante, sabe? A iniciativa de trazer aqui para a praça. Porque se não viessem para cá, na verdade, eu acho que a gente não teria acesso, sabe? Um dos nossos objetivos é transformar a visão que as pessoas têm da física, daquela física de contas do ensino médio, para uma física mais experimentação, mais prática, onde a gente observa algo antes de fazer as contas. E aqui a gente tem um gerador de vantergraf, mas quem vai me explicar melhor sobre ele é o Jean. Jean, como é que isso funciona? Bom, então, esse gerador, ele é um gerador eletroestático. Ele tem uma correia de borracha, que é um material isolante, que está se movendo em torno de um eixo aqui. Ele vai passar, então, essa borracha para a parte de baixo aqui e vai retirar elétrons desse metal. Os elétrons vão passar pela correia e vão chegar aqui na parte de cima. Como essa correia está constantemente girando, ele vai estar constantemente carregando de elétrons. Por isso, quando a gente ligar, a carga fica acumulada aqui em cima. A gente pode encostar o braço, por exemplo, e ela vai tentar descarregar para ficar neutra. E é meio que o choquinho, né, que dá, mas é tranquilo. Não dá muito forte, assim, não dói, mas dá um choque legal. E vamos agora conferir mais um resumo de notícias desta quarta-feira, que tem desemprego estável na região metropolitana, encontro para agilizar a concessão do Salgado Filho e contas do Estado aprovadas pelo TCE. Confira. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre permaneceu estável em setembro, na comparação com agosto. Conforme a Fundação de Economia Estatística, o indicador ficou em 10,3%. Ao todo, 193 mil pessoas estavam sem emprego na região. Oficializada hoje no Palácio Piratini, a criação de um grupo de trabalho para agilizar a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho. O anúncio foi feito durante reunião no Palácio Piratini entre o governador José Ivo Sartori e o presidente executivo da Frapor, empresa alemã vencedora do leilão. No encontro, Stefan Schultz afirmou que a empresa deve assumir a administração do Terminal Gaúcho em janeiro do ano que vem. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de 2016 do Executivo Gaúcho. Segundo o TCE, o governo atendeu a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano passado, quando a dívida pública atingiu 73 bilhões 790 milhões de reais. Em suas recomendações, o tribunal pede garantia de acesso às informações sobre a receita do Estado. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, faltando uma semana para o dia de finado, cemitérios já estão movimentados em Cachoeira do Sul. A gente já volta. Hora de conferir a previsão do tempo aqui no Panorama. Quinta-feira vai ser mais um dia de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. E tem um novo alerta para o risco de temporais. Vamos ver aqui no mapa? A região com maior possibilidade de temporais é a região norte-noroeste em especial. Para essa faixa lá, que fica perto de Santa Catarina, aí sim tem a previsão de chuva intensa, com vento forte, raios e até granizo. Nas demais áreas, o dia alterna pancadas de chuva, com céu nublado e algumas aberturas de sol. Vamos ver como ficam as temperaturas? Em São Luís Gonzaga, nas Missões, tempo fechado com mínima de 18 e máxima de 26 graus. Já em Santa Maria, na região central, os termômetros alcançam os 27. E em Porto Alegre, mínima também de 18 e faz mais calor, máxima e se aproxima dos 30 graus. Pelo menos nos últimos dias não teve chuva. O tempo ficou seco e ajudou as famílias lá na região central que não abrem mão de caprichar na manutenção dos túmulos nos cemitérios. Há uma semana do dia de finados, a movimentação e o trabalho nos cemitérios não param. E não é só por capricho, também é uma questão de saúde pública, como você confere na reportagem da TV Cachoeira. As irmãs Terezinha e Maria Nelci, cumprindo a regra, se anteciparam na limpeza e preparação da carneira, onde estão sepultados os pais, para que tudo esteja em ordem durante a tradicional visita de familiares no 2 de novembro. As flores eu só trago as novas no dia de finados, porque já está tudo comprado, estou sempre trocando de flor. Porque a minha mãe era muito caprichosa, então a gente tem que conservar, né, enquanto está vivo. Sempre estou limpando o cemitério. Onde tem, limpo os meus, às vezes limpo até dos outros. É mesmo? É verdade. Mais adiante, encontramos com a dona Lenir. Ela garante que possui em torno de 60 clientes, que pagam a ela pela manutenção e limpeza dos túmulos. A profissão de faxineira de túmulos, que exerce há cerca de 50 anos, é uma herança da mãe, a quem ela acompanhava desde pequena e até ajudava a trabalhar. Nos últimos quatro anos, a Tânia virou parceira de atividades e deve ser a sucessora dela. Neste período do ano, o capricho na limpeza é ainda mais acentuado. Eu tenho prazer de trabalhar aqui. Me sinto bem aqui no cemitério, porque é um lugar digno de todas as pessoas visitarem. Nesta época, pré-finados, o mutirão é maior, exige bem mais? Sim, é uma limpeza melhor. Para fim do ano também, a gente faz, renova todas as limpezas. E semanalmente a gente limpa esses túmulos que somos contratados para limpar. No cemitério municipal, por todos os lados, sempre tem alguém trabalhando. Os seis funcionários da casa realizam pinturas, limpeza e pequenos reparos. A fachada do cemitério já foi pintada. Ainda esta semana, a grama deve ser cortada. No Jardim da Paz, a rotina dos funcionários, aliados a colegas da Secretaria de Obras, também é de muito trabalho. No período de finados, muitas famílias visitam os cerca de 400 túmulos do local, onde predomina um vasto gramado, que já está sendo aparado. Alexandro, o administrador dos cemitérios, reforça à comunidade o pedido de antecipação da limpeza de túmulos e carneiras. A gente tem essa semana pra gente trabalhar pra dia 1º e dia 2, tá tudo em ordem. Só que a gente pede que não se coloque água nos vasos. E, se possível, fure os vasos embaixo pra não dê o acúmulo de água, né? Coloque areia, fure os vasos, pra gente poder não ter o problema do mosquito da dengue depois. Conhecida como Recanto da Produção, Augusto Pestana, no noroeste do estado, é o destaque do quadro Fala Município de hoje. O prefeito Vilmar Zimmermann conta um pouco sobre os maiores desafios e as conquistas nesses 10 meses de gestão. A reportagem é da TV Ijuí. Vamos conferir. Localizado na região noroeste do estado, Augusto Pestana, que fica a 320 quilômetros de Porto Alegre. É um município pequeno de apenas 7.117 habitantes. A cidade é conhecida como Recanto da Produção. Nós vamos conversar agora com o prefeito Vilmar Zimmermann. Boa noite, prefeito. Boa noite. Seja bem-vindo. Prefeito, com quase 10 meses de gestão, quais os desafios que tiveste de enfrentar até o momento? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos, os novos gestores, nesse primeiro ano, como o nosso município é um município agrícola, foi as intensas choradas que ocorreram nos primeiros meses. Então, nós tivemos um grande desafio em corrigir as estradas para proporcionar uma acessibilidade aos nossos produtores. Nós temos um grande fluxo de veículos pesados que circulam diariamente nas estradas do interior. Então, esse foi um grande desafio. E também uma equipe nova, até que ela se inteira de todos os assuntos da administração, mas agora o pessoal já está inteirado. Nós já superamos a questão da recuperação das nossas estradas, pontos e bueiros, que foram muito danificados, então, devido a intensas chuvas, mas agora já resolvemos essa situação. Prefeito, são nove agroindústrias regularizadas no município. Esse é um dos focos de Augusto Pestana. O que tem sido feito para fomentar ainda mais esse setor? Nós, o município, nós trabalhamos intensamente junto com essas agroindústrias. Buscamos recursos junto a deputados, emendas parlamentares, onde nós adquirimos equipamentos e repassamos para essas agroindústrias. O município também tem um evento, o de Gusto Augusto Pestana, aonde lá se oportuniza a essas agroindústrias a colocarem seus produtos e a comunidade local e regional irem até o nosso município e conhecerem aonde elas têm a oportunidade de comercializar esses produtos produzidos por elas. Prefeito, economia é sempre algo que preocupa quem está na administração de um município, mas, pelos dados, essa não é uma preocupação do município de Augusto Pestana. Como está a economia do município no momento? Eu posso dizer que a nossa economia hoje está confortável. Por mais que a economia, a nível estadual e federal, está bem complicada, nossos recursos a cada mês vêm diminuindo do ICMS e FPM. Inclusive, nós já temos um levantamento dados para o ano que vem, aonde a redução do retorno dos impostos do ICMS e FPM serão R$ 500 mil a menos, mas os nossos recursos disponíveis no município, hoje a gente vem cuidando com os investimentos, fazendo aquele investimento que realmente venha a contribuir com a comunidade. Então, nós temos um bom saldo em recurso livre, em caixa, e queremos trabalhar durante esses quatro anos realmente com o controle dos gastos públicos. Prefeito, muito obrigada pela sua atenção, pela participação no quadro Fala Município. Ok, eu agradeço a participação e toda vez que vocês desejarem, eu me coloco à disposição para a gente passar informações e dados do nosso município. Uma boa noite para o senhor. Boa noite para vocês. Essa foi a entrevista com o prefeito de Augusto Pestana, Vilmar Zimmermann, para o Fala Município. E por quatro votos a dois, o Tribunal de Contas do Estado decidiu suspender a análise da representação do Ministério Público de Contas, que barrava a extinção das fundações do Estado. Veja em mais um resumo de notícias. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a votação do processo de extinção das fundações estaduais. Centenas de servidores acompanharam a votação em frente ao TCE, que decidiu que a matéria não vai ser votada enquanto a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal estiver vigente. Essa medida suspende os efeitos das decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que condicionava a extinção das instituições à conclusão de negociações coletivas na Justiça do Trabalho. Após a votação, os servidores seguiram até o Palácio Piratini, onde fizeram um protesto. O Congresso da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão reúne até amanhã em Canela representantes das empresas de comunicação do Estado. O evento, que está na 24ª edição, discute o fomento da radiodifusão no Rio Grande do Sul, com destaque para a migração do sistema AM para o FM. Os participantes também debatem as transformações necessárias nos veículos para acompanhar as demandas do público. Tudo pronto para a Feira do Livro de Porto Alegre, a edição de número 63, vai ter convidados de diferentes continentes e atividades para diversos públicos. Apesar da diminuição de recursos, os organizadores apostam no sucesso da feira. A estrutura de lona já está montada na Praça da Alfândega. Os retoques agora são nos estandes das livrarias. Dos 7 mil metros quadrados da feira, 5 mil são de área coberta. São 91 bancas na área geral e 12 na área infantil. As seis bancas da área internacional vão estar novamente no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul. Estão previstas 500 atividades para o público infantil e outras 350 para o público adulto. Assusta, né? Quando a gente olha a coisa assim, tem muita coisa caída e tal, montando. E a gente olha, não vai dar certo e tal. Estou há quatro anos fazendo isso, parece que nunca vai dar certo. Mas nós temos uma turma de profissionais que faz isso de olho fechado. E, enfim, me passa uma confiança enorme e a feira vai estar de pé na quarta-feira. A programação completa da Feira do Livro foi apresentada hoje pela manhã em coletiva à imprensa. Esse ano, os homenageados são os escritores dos países nórdicos. Entre eles, o sueco David Lagerkrantz, autor da série Millennium. Além da região homenageada, o evento vai receber também escritores do Brasil, França, Nigéria, Angola e Portugal. Temos os africanos, onde há que eu já conheço pessoalmente, mas o prêmio Nobel ainda não conheço, já encomendei o livro dele. E muitos outros, o Miyakoto, que também foi surpreendente, né? A 63ª edição da Feira do Livro acontece de 1º a 19 de novembro na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. E agora voltamos a falar com o repórter Carlos Vogt, que está acompanhando o concerto da Orquestra Jovem do Estado. É com você, Carlos. Fernanda, começou agora a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. A abertura é feita pelo grupo de instrumentistas principiantes da orquestra. Logo mais são os instrumentistas que ensaiam com a orquestra há mais tempo. Ao todo são 80 crianças e jovens que vão se apresentar no dia de hoje. Uma apresentação que dura cerca de uma hora. Lembrando que a apresentação de hoje faz alusão, então, ao Outubro Rosa e também ao Dia da Criança. Você fica agora com a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Isso aí, obrigada, Carlos. E assim, com essa apresentação da Orquestra, a gente encerra o panorama de hoje. Uma boa noite para você e até amanhã. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul